É? Happy Mama! Happy Mama! Happy Mama! Happy Mama! Como que foi? Pode aqui, pode aqui, pode aqui. Pode, pode aqui, pode aqui. Ouro nove... Ouro nove... Ouro me guarda essa filha. Ouro me guarda essa filha. Ouro, sitä saló. Nalda unii ai tu? Nalda bebe ya tusi? Nalda bebe ya na? Nalda soupfi ya na? Nalda viiha aaaaaah! Eh! To рек주�borg Siia Naotil gyanta uniii Tata uniii Tata uniii Ha? Humum Tata darti n near Wada T assureita Ad стали vbecause Eu estou dizendo, eu estou dizendo. Eu estou dizendo, eu estou dizendo, eu estou dizendo, eu estou dizendo. Maldi, você pode fazer isso? Ah, não, eu estou dizendo. Ah, eu estou dizendo. Ok, tá, tá, bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.